Astra do Evandro e Voyage do William e Tuboranga, Santa Catarina Toma Vários Botadão E aí, olha, vambora 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 Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você com a ideia 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 Inovando sempre, pra você não parar de dançar. Essa aqui é foda, paquelas do popozão. Essa aqui é foda, paquelas do popozão. Essa aqui é foda, paquelas do popozão. Vigou a visão. É flexionado, flexionado. É flexionado, flexionado. É flexionado. É flexionado, 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 flexionado. É flexionado. É flexionado, flexionado. É flexionado, flexionado. Eu até tentei mudar, mas a vida disse não. Eu não vim pra esse mundo, pra ficar na relação. Astra do Evandro e Voyage do William e Tuboranga, Santa Catarina Uma das marcas mais vendidas e conhecidas do Brasil, a Oakley, vem crescendo a cada ano cada vez mais. É o ponte da chuchu, é o ponte da chuchu, porque água de bandido é o uísque red. Astra do Evandro e Voyage do William e Tuboranga, Santa Catarina Eu incorporo a bailarina, na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Apoio Mecânica Auto Vip Preparações Música 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 Ela senta, ela fica, ela pá em cima da pica Ela senta, ela fica, ela pá em cima da pica Sentam, ela fica, ela pá em cima da pica Gostei J. Juliano, inovando sempre, pra você não parar de dançar E deixa becirada Astrã do E-Band e Voyage Go William E do Boranga, Santa Catarina Pega o DJ de cada serra, porra Acende o balão, não dá um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você bebê dançar Pega, pega, sua safada, hoje é tua parte Pega, pega, sua safada, hoje é tua parte Pega, pega, sua safada, hoje é tua parte Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Tá ok, te é gostosa, então joga tudo Mec vem, outra vez, senta, puxa, fã Saquinha de biquíni, tá maior pressão Apoio, mecânica, autovip, preparações Tama, 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 t Putaria puta, putaria puta, é putaria puta Pauta dura na cueca, vou até cair de lado Se eu ficar olhando ela, vai dar merda do caralho Vai piranha, rebola, olhando pra vaga Pirae, piranha, rebola, olhando pra vaga Pirae, piranha, rebola, olhando pra vaga Pirae, piranha, pirae, piranha AJ Juliano, inovando sempre pra você não parar de dançar Tô fumando muita maconha e esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Ah, ah, eu vou botar, 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 botar Tchapadão de maconha na tua chota e eu vou em boa Quando você escutar, papato, papo do papo Tchapadão de maconha na tua chota e eu quero até cair de lá Foi tomada na noite passada Lembro meu de quarto na sessão de pirocato Eu vou botando com força Seu ta pensando que nois é os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido, cachorrão Toma whisky, Red Bull se tu quer ir pra restaurante Vai com os boys de olho azul com nós Cê vai vim pra favela usar lance e fumar Tu ta pensando que nois é os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido, cachorrão Toma whisky, Red Bull se tu quer ir pra restaurante Vai com os boys de olho azul com nós Cê vai vim pra favela usar lance e fumar Que é o conselho, aceita Que é o motivo, meu deia Que é o conselho, aceita Que é o motivo, meu deia Nós tá comendo é todo mundo Apoio, mecânica, auto e preparações Neymar camisa 10 Joga bola até na chuva Nós é os puto das puta Nós é os puto das puta Neymar camisa 10 Joga bola até na chuva Nós é os puto das puta Nós é os puto das puta Nós é os puto das puta Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus E de uma vez por todas Inovando sempre pra você não parar de dançar E tu vai tomar um palco Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua bica E tu vai tomar um palco Sua intenção é me fazer sofrer AJ Juliano Inovando sempre pra você não parar de dançar Marido dos outros não não tô E rapidamente pra tudo E dar pra alles pra sua garela Toma não precisa, toma, não precisa brigar Vai se organizar todo mundo trepa Toma não precisa brigar se organizar Todo mundo trepa Astra do Evandro Big Voyage do William Ituporanga, Santa Catarina Big Voyage do William Apoio, mecânica, autovip, preparações Big Voyage do William Big Voyage do William Big Voyage do William Big Voyage do William Apoio, mecânica, autovip, preparações Big Voyage do William Big Voyage do William Big Voyage do William Big Voyage do William Ituporanga, Santa Catarina Big Voyage do William 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 Big Voyage do William